Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade transforma quem eu sou E me invade e me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real e estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todos os céus Tu és real e estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todos os céus Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Sua verdade transforma quem eu sou E me invade e me mostra a realidade De quem tu és Tu és real e estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todos os céus Tu és real e estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todos os céus E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todos os céus A Tua voz o mundo ouvirá, Tu és real, Senhor Da escuridão o mundo sairá, Tu és real, Senhor Tu és real, e estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem Tu és, Tua glória é reina sobre todo o céu Tu és real, e estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem Tu és, Tua glória é reina sobre todo o céu Tu és real